E o Milton Cruz foi um dos convidados do Mesa Redonda do último domingo. O profissional trabalhou por 22 anos no São Paulo e em 2016 foi demitido por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. Durante o quadro Paredão, do Mesa Redonda, o treinador não poupou críticas ao atual presidente do Tricolor. Primeira pergunta, Paredão, para o Milton Cruz. Milton Cruz, o que você pensa de Leco? Leco? Rapaz, o Leco, assim... Foi uma pessoa que a gente, na época do Juvenal, tinha uma afinidade grande, assim, grande não, participava no clube, mas foi a pessoa que me prejudicou no clube por ciúmes, né? Por eu ter uma amizade muito grande com o Abílio Diniz e, assim, para mim, indiferente, uma pessoa indiferente. Você acha que você se arrepende ou perdeu tempo em ficar, se dedicar mais de duas décadas, praticamente, ao São Paulo? Olha, Miriam, eu sempre falo, né? Eu estava num lugar onde eu tinha prazer de estar, né? Acordava de manhã, tinha prazer, porque eu tinha o respeito, tinha a confiança de todo mundo, né? Então, tinha um prazer, fazia a minha função, né? Lógico que, algumas vezes, a gente erra, né? Errei sempre, mas pensando em acertar e sem interesse nenhum de me beneficiar, eu queria ajudar o São Paulo. Então, isso daí, causou um ciúme muito grande no Leco, nessas pessoas, que o Juvenal sempre falava, ó, eu não, eu quero, quem entende jogador aqui é o Milton. Então, vai lá e fala com ele. E, muitas vezes, não servia pro São Paulo, errou. A gente não ficava com o jogador, porque não serve, tinha jogadores melhores lá. Então, isso aí foi uma coisa que ficou muito marcado e, quando o Leco entrou, ele me prejudicou, me tirando, né? Mas, tudo bem, a vida segue, estou feliz fazendo o que eu estou, né? Mas, a gente ficou, né, sentido pelo... da forma que eu fui tirado, né? O Leco sentado ali no banco de reserva, chamou uma pessoa que estava há quatro, cinco dias ali, porque o Gustavo não teve coragem, o Ataíde não teve coragem, ninguém tinha coragem de me mandar embora. Então, ele chamou um cara lá, o Luiz Cunha, ficou do lado ali, eu dando treino com o Balsa, me chamou, fiquei dois minutos, ele só me elogiou, só me elogiando, elogiando por tudo que eu tinha feito. Pensei que ia ganhar um aumento até e acabou... E acabou, ele chegando, falou que ia fazer uma reformulação e que eu não estava nos planos. E aí, eu fui embora, né? Segui minha vida, estou seguindo minha vida, estou feliz do que eu estou fazendo, né? O São Paulo, para mim, só me ajudou, né? Me fez uma pessoa, aprendi muito. A única coisa que é minha é o problema com o Leco. Isso aí é o problema. A torcida, eu ando na rua hoje, todo mundo... Você tem que voltar, você tem que ir. Então, eu sei que eu tenho o carinho dos torcedores. Você aceitaria trabalhar de novo no São Paulo? Lógico que se houvesse um convite, eu não deixaria. Sem problema, né? É, sem problema nenhum. Helena, esse paredão do Milton Cruz, ele relata, demonstra e sinaliza onde está o problema do São Paulo. O problema do São Paulo, ele passa das quatro linhas, ele ultrapassa. O problema é realmente diretivo e aí a gente não pode jogar toda responsabilidade em cima do atual presidente, o Leco. Já as gestões anteriores fizeram e desfizeram do São Paulo Futebol Clube. Então, o problema vem lá de cima, não é só dessa administração e, óbvio, que acaba refletindo dentro de campo. Falta de comando, atitude do Jean ontem, enfim. É um retrato, o paredão com o Milton Cruz demonstrou muito isso. É verdade, mas esse é um problema que todos nós temos comentado. Desde a ascensão, a segunda, a volta do Juvenal Jovenson, São Paulo, há dez anos, foi uma tragédia. Pelo seguinte, primeiro, ele fez aquela mudança no estatuto. São Paulo era um primor de democracia e de eficiência, porque eram dois anos a legislatura de um presidente no São Paulo. Podia se reeleger por mais dois anos, enfim. Quer dizer, se o cara fosse ruim, como tinha sido o Juvenal Jovenson na primeira passagem dele, ele fica dois anos e cai fora. Entendem? Há uma renovação. Ele mudou para quatro anos e com direito a mais reeleição. Então, como ele, ficou lá quase oito anos ou mais até. E isso foi suficiente para destruir o São Paulo, derruir o São Paulo por dentro. E o resultado está aí. Agora, o Leco, você não pode esquecer que ele participou dessa gestão, como diretor de futebol e outras posições. Ativamente, se ele tivesse o tal acendrado amor pelo tricolor e tal, aquela conversa que todo catola tem, o melhor que ele faria, aproveitava esses 40 dias aí, mais ou menos, se o São Paulo não se classificar, vai ter aí disponível para se reinventar, ele pediria demissão. Seria a melhor coisa que ele poderia fazer para o bem de São Paulo. Ele pede demissão, junta as várias hostes políticas do clube, lá em debate, junto com todo mundo e tal, ou escolher um cara competente, um cara honesto, responsável, que saiba planejar essa reinvenção de São Paulo. Caso contrário, o negócio vai ficar pior, hein, gente?